Olha, no início da pandemia o preço dos combustíveis apresentou queda, mas isso passou e os valores voltaram a subir. Esse aumento no preço é um dos fatores que explica a expectativa de inflação neste mês de julho. Com a pandemia, os meses de abril e maio apresentaram deflação, queda nos preços de vários produtos. Em junho houve recuperação. Agora a previsão para este mês é que haja uma alta nos valores. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, julho deve registrar uma inflação de 0,3%. A inflação tem um poder nefasto de corroer o poder de compra do cidadão da população. Então se você não aumenta os preços, ou seja, você tem uma capacidade de compra maior. Então se deseja realmente que tenha inflação baixa, ou seja, com isso você vai ter um ganho no poder de compra. Nos últimos quatro meses, a gasolina teve um aumento de 4,7%. O etanol 4,92%. O óleo diesel também subiu 2,50%. A alta nos valores dos combustíveis tem até colaborado para que se chegue a taxa de inflação anual prevista pelo Banco Central, que é de 4%. Mas diante da pandemia, no balanço anual, a taxa deve ser de 2,5%. Sergipe aguarda o início do plano de retomada econômica. A expectativa é que os preços dos produtos e serviços sigam estáveis para impulsionamento da economia. As pessoas ainda estão receosas, cautelosas e ninguém vai voltar correndo assim a consumir, né? Esta é uma tendência. As pessoas aprenderam, inclusive, a viver com o básico, com o normal, né? Então essa pandemia, ela trouxe muitos aprendizados também para a gente. Então, com certeza, nós já mudamos os nossos hábitos de consumo. A maneira de comprar, a maneira de consumir, isso vai fazer com que a gente seja um pouco mais disciplinado nesse sentido.